Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. Você não aprendeu a falar inglês. Deixou que a falta de tempo e dinheiro virassem obstáculos para não ir além. Mas agora você vai conseguir. Call a Wizard. A metodologia Wizard vai além da sala de aula. Te acompanha 24 horas por dia e te faz se sentir seguro. Acredite na escola comprometida com você e seu aprendizado. Wizard, você é bilingüe. Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz. Eu sou o pastor Luiz Gustavo, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Novo Friburgo. Mais uma vez, estamos aqui para meditar na Palavra de Deus. Dando continuidade à nossa série de mensagens. A beleza oculta, ou as belezas ocultas do livro de Salmos, do Saltério Bíblico. Hoje eu quero falar sobre o Salmo 16. Conhece o Salmo 16? Abra a sua Bíblia aí, por favor. E acompanhe conosco a leitura. Faça marcações na sua Bíblia. Deixe registrado na sua Bíblia as experiências que você teve com ela. Eu acho isso muito bom. A minha Bíblia toda rabiscada, toda escrita. Eu registro nela as experiências que eu tive com ela. As percepções que eu tive com ela. Os ensinamentos que ela trouxe para mim. Eu vou escrevendo em uns cantinhos, eu vou marcando. A minha Bíblia é toda colorida. E é legal porque eu tenho várias Bíblias. E eu tenho uma Bíblia em casa, onde eu marco. Tem a Bíblia no meu gabinete aqui, onde eu estou falando com você. Aonde eu marco. Tem a Bíblia que eu faço anotações lá no meu púlpito. Que ela fica lá. E eu quero te aconselhar a ter experiências com a Palavra de Deus. Então, se você está sem uma Bíblia na sua mão, não tem problema. Porque o texto vai aparecer aqui na telinha para você. Nós vamos ler o Salmo 16. Um Salmo de Davi, que diz assim. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, os quais tem todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Cai-me as divisas em lugares a mente. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor, tenho sempre a minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Amém? Que Deus abençoe aí a tua vida, que a graça do Senhor possa te ajudar a pensar coisas maravilhosas aqui acerca desse sal. Bom, como eu disse, o salmo 16 é um salmo muito rico. Ele tem muita beleza, ele tem coisas aqui muito práticas para a nossa vida. E eu gostaria de olhar para algumas delas, passar rapidinho e focar em algumas coisas que não traduzem com clareza, não transbordam com nitidez em uma leitura superficial. Esse é o propósito da nossa série, encontrar aqui as belezas ocultas do salmo. Bom, primeira oração de Davi aqui. Aqui me faz lembrar a parábola que Jesus me conta sobre a pérola preciosa. A pérola maior, a pérola de maior valor, né? Às vezes, para que nós alcancemos essa pérola maior, a gente tem que desfazer das outras para conseguir essa. Me lembro de Jesus, em Mateus capítulo 6, falando sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas sendo acrescentadas gradativamente para a nossa vida. O que Davi está dizendo aqui é exatamente isso. Não há nenhum bem mais precioso na minha vida do que o Senhor. Agora, a questão é, será que a minha vida, ela apresenta uma primazia de Deus e de Cristo na minha vida? O que eu busco, o que eu anseio, o que eu quero, o que me faz trazer a vida, a dedicação, as minhas aspirações, os meus sonhos, tem a ver com Deus? Será que Ele está em primeiro lugar na nossa vida, gente? Será que Deus, de fato, está em primeiro lugar na minha e na sua vida? Talvez eu pudesse até aprofundar aqui o nível dessa pergunta. Será que Deus está na sua vida de verdade? Ou o que está na tua vida é religião? Ou o que está na sua vida é cultura religiosa? Isso aqui é para você pensar. O verso 3, ele tem aqui uma aplicação muito interessante. Ele diz assim, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tem todo o meu prazer. Sabe que a palavra santo, no texto hebraico, no texto antigo, traz a ideia do kadoshi, traz a ideia, no grego, do rádios, que não é como equivocadamente compreendido na nossa cultura, principalmente brasileira, a ideia de santo, de ser alguém acima, de ser alguém melhor, de ser alguém sem pecado, de ser alguém sem defeito, sem mácula. Não. A ideia aqui é separado. A ideia de kadoshi, no Antigo Testamento, a ideia de rádios, no Novo Testamento, é a ideia do separado. O santo é o separado, o escolhido. E aqui, o verso 3 está se referindo ao santo, como eu, como você, que temos os nossos defeitos, temos as nossas falhas, sim, como temos, como temos. Mas estamos tentando viver uma vida para o Senhor. E aqui, Davi tem algumas referências na vida dele. As referências que marcam, aqui o texto não diz, mas talvez eu pudesse me lembrar aqui de algumas referências maravilhosas que Davi teve, como o profeta Samuel, sacerdote Samuel, que foi quem ungiu o rei. Talvez as pessoas que cruzaram a vida de Davi e lhe foram bênçãos, e lhe foram referenciais, seu amigo Jônatas, eles são trazer a questão que é, quem são as referências da sua vida? Quem são as pessoas que estão referenciando a sua Bíblia? Quem são as pessoas que, nela, como diz aqui, você tem o seu prazer? Eu vejo jovens curtindo umas músicas, umas referências tão esdrúxulas no nosso dia. Eu vejo pessoas aí assistindo Big Brother Brasil, e defendendo, e encontrando prazer nessas figuras bizonhas, que estão na TV, políticos corruptos, políticos desorientados, figuras que não são nada segundo a palavra de Deus, que não deveriam ser nada pra gente, mas acabam sendo as referências, os notáveis aí pra sua vida. Quem são os notáveis pra sua vida? Talvez seja um tempo de nós começarmos a redefinir referências, referências, redefinir conceitos, redefinir exemplos na tua vida. Eu tenho certeza que existe muita gente boa pra você colar, pra você aprender, pra você crescer com elas. Isso é uma coisa interessante. Aqui ele vai falando sobre a pena daqueles que trocam o Senhor por outros deuses, está claro isso no texto, verso 5, o Senhor é a porção da minha herança, Ele é o meu cálice. Você não espera que a sua herança seja desse mundo, você não espera que a sua herança venha, talvez, através de outras pessoas. O teu cálice, ou seja, a tua alegria, não está nas coisas desse mundo. A tribo de Levi era uma tribo que não tinha herança, ela não tinha a parte dela na terra. A herança da tribo de Levi, ela vinha do Senhor. E aqui uma menção, talvez, a essa tribo, embora ainda não seja muito clara, o Senhor tem sempre a minha presença. Essa é uma grande questão aqui. Estando ele à minha direita, não seria abalado. Ainda que você sofra, o abalo a que Davi se refere, é o abalo final, é o abalo da morte. O Senhor contigo, Ele vai te permanecer. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mão algum, porque o Senhor está contigo. Essa é a ideia do texto. O verso 6, voltando aqui, é interessante, caem minhas divisas em lugares a menos, é muito linda a minha herança. É muito interessante isso aqui. As divisas é a possessão da tua herdade, é o que você tem. As suas divisas estão caindo em lugares bons. Ainda, querido, que sejam lugares difíceis. Mas se o Senhor está contigo, vamos ser pastos verdejantes. Algumas pessoas dizem assim, ah, fulano mora bem. Sabe, fulano mora bem, não tem a ver com onde você mora, mas tem a ver com quem você mora e como você mora, como é a essência do teu lar, a essência da tua casa. E as tuas divisas, ou seja, que as tuas cercas, que o seu terreno esteja num lugar bom para você morar, lugar de paz, seja mais simples das casas ou as mais belas das mansões. É a paz que está na tua casa, é a paz que está dentro das tuas divisas, que faz você olhar e dizer, quão linda é a minha herança. Bom, mas esse texto esconde uma questão muito interessante, que é messiânica. Perceba no verso 10, que diz assim, pois não deixará a minha alma na morte e nem permitirás que o seu santo veja a corrupção. Perceba que na sua Bíblia, a palavra santo aqui vai estar com S maiúsculo. Lá quando nós lemos no verso 3, e se refere aos santos que há na terra, está com minúscula. Porque aqui está se referindo a um santo especial, a um separado especial, que é o Messias, o ungido do Senhor. O ungido do Senhor, ele não verá corrupção. Que corrupção é essa? É a corrupção do corpo. É a putrefação do corpo. E isso exatamente aconteceu com Cristo. Ele foi posto à sepultura, mas o seu corpo não se corrompeu. Por quê? Porque ele ressuscitou antes da corrupção. Ele ressuscitou no terceiro dia. O teu corpo não viu a corrupção. E é essa a razão pela qual a minha alma não vai ser deixada na morte. Olha o verso 10 que legal. não deixará a minha alma na morte e nem permitirá que o seu santo veja corrupção. E é isso que faz com que a minha alma não pereça na morte e que o grande prêmio que está descrito no verso 11, o último versículo do Salmo, seja uma realidade da minha vida. E o que está aqui no último versículo desse Salmo? Tu me farás ver o caminho da vida. A tua presença a plenitude de alegria e na tua destra delícias eternamente. Completamente o contrário da vida que nós vivemos hoje. Porque na vida que nós vivemos hoje nós só vemos caminhos de morte. O Salmo 16, versículo 11, diz que nós vamos ver no Senhor caminhos de vida. Na tua presença a plenitude de alegria. Alegria dos nossos dias. Ela é nefasta. A alegria dos nossos dias. Ela é perene. Ela não é perene. Ela é efêmera. Ela passa rápido. Ela acaba rápido. Eu preciso sempre estar buscando uma nova alegria. Uma nova alegria. Como se fosse uma droga. Porque as alegrias não permanecem. Aqui diz o texto que a plenitude de alegria. E na tua destra delícias perpetuamente. Nós hoje tentamos e pagamos e fazemos de tudo para ter um desfrute mínimo de uma delícia, de um prazer. O nosso prazer está tão inserido nessa carne. O nosso prazer está tão enraizado nesse mundo e ele morre tão rapidamente. Mas quando há uma verdade, mas quando eu penso na ressurreição de Cristo, na promessa dele, no caminho da vida, na plenitude de alegria, eu sei que a delícia dessa vida vai ser perpétua. Delícias perpetuamente. Olha que maravilha. Olha que bom pensar nisso. Olha como é que esse texto já me aponta lá para a ressurreição de Cristo que vai acontecer lá no Novo Testamento. Mas já é uma alegria, já é uma consciência. É por isso que Davi começa esse salmo dizendo Guarda-me, Senhor, porque em ti eu me refugio. Tu és o Deus da minha salvação. Outro Deus eu não possuo. Olha, querido, que você possa se refugiar no Senhor. A melhor maneira de se refugiar no Senhor é se refugiar na palavra dEle. Na palavra de salvação, de vida eterna, que é dada gratuitamente para mim e para você. Que Deus abençoe a sua vida, que a graça do Senhor esteja sobre você e que você permaneça a cada dia buscando os caminhos de vida, a plenitude de alegria e as delícias perpétuas que virão no porvir. Mas já dá para sentir muita coisa boa aqui, nessa caminhada, quando você se refugia no Senhor. Deus te abençoe. Até o próximo programa. Graça e paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais mais do que ouro mais do que tudo a paz de Cristo é especial.